A torcida ainda está desconfiada, mas Neymar voltou a salvar o Paris Saint-Germain. O brasileiro deu a vitória por 1 a 0 ao time da capital francesa sobre o Lyon. Mais do que o resultado, o craque ganhou elogios do técnico e dos companheiros após a partida. Não é fácil vir aqui e jogar contra o Lyon. Eles são um time arrumado com ótimos jogadores. Mas acho que controlamos a partida e quando se tem um elenco com Neymar, Mbappé, De Maria, é mais fácil. Acho que podemos ficar felizes, já que não é fácil vir aqui e controlar o jogo. Em sua volta aos campos, após a novela da transferência frustrada para o Barcelona, Neymar já havia dado a vitória ao PSG nos acréscimos contra o Strasbourg. E aí E aí E aí E aí